Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma dica de programas e aplicativos bom para você, do amador da arte. Se o seu trabalho envolve anotações, videoaula, por meio da tela do seu computador, e precisa de uma ferramenta que mostre de perto e com clareza tudo o que esteja fazendo, esta ferramenta é ideal para você. Deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Vou estar passando algumas configurações básicas para que você possa usar o Zoom Meet. Cada um deles apresenta uma ferramenta específica. São eles, Zoom, Live Zoom, Draw, Tape, Type e Break. Vamos estar abordando esta primeira caixinha aqui, esta aba, e vamos falar um pouquinho dela. Em Zoom, é possível ampliar a tela da sua área de trabalho. A tecla de atalho, usada para dar o Zoom, é Ctrl mais 1, e pode estar alterando esta tecla de atalho. Tu vê que todas elas aqui, tem uma tecla de atalho, Ctrl mais 4, que é o T, e Break, que é Ctrl mais 3. Aqui, vai ser a influência do Zoom, então vem 2.0, você pode aumentar o Zoom, por exemplo, aqui eu clico OK, Clico Ctrl mais 1, e aqui ele me dá esta quantidade, esta dimensão de Zoom. E voltando, Ctrl mais 1, e clicando, botando no máximo, clicando OK, Ctrl mais 1 de novo, e a quantidade de Zoom é muito maior do que a primeira. Então, esta primeira opção é para você configurar a quantidade de Zoom que será dada na sua área de trabalho. Vou deixar aqui, 2.0, essa caixinha aqui embaixo, toda vez que o Windows é iniciado, ele já fica habilitado, ou seja, ele já está em funcionamento junto com o Windows. Sabendo que a tecla de atalho é Ctrl mais 1, seta para baixo e seta para cima, ela pode aumentar ou diminuir a influência do Zoom, tamanho do Zoom. Assim como também, o SQL do mouse, o botão de rolagem, você pode rolar para frente ou para trás, e ele também aumentará o Zoom, ou diminuirá o Zoom. E para sair, Ctrl mais 1, ou a tecla ESP, que é esta. Esta opção, Ctrl mais número 1, no meu computador, é a que fica embaixo, porque no computador de teclado, aparecem as opções aqui em cima. Então, essa opção Zoom, Ctrl mais número 1, seria este número aqui, no caso, este número 1 é este número aqui. Já em Live Zoom, Ctrl mais 4, quando vem o mais, quer dizer que é este 4 aqui de cima. Então, este Ctrl mais 4, significa o Ctrl mais este 4. Já este, Ctrl mais número 1, significa este Ctrl mais este número 1, ok? É só esta diferença, porque, às vezes, você pensa que só o fato de estar o número aqui, pode usar qualquer tecla. Não, no meu funciona assim. O Ctrl mais 4, quer dizer, quando vem o mais, quer dizer que são estes números, e quando vem o número, quer dizer que são estes números aqui, ok? Então, vamos dar continuidade, vamos falar agora do Live Zoom. Live Zoom, a tecla de atalho é 4, é Ctrl mais 4, estamos Ctrl mais 4. Aqui, estamos em modo Zoom, e aqui vocês podem, e aqui podem ser visualizados a seta, para onde eu colocar a seta, para onde eu, a seta do cursor do mouse. Então, a seta aparece, e como vocês podem ver, eu clico em cima do ícone, e eles podem ser editados. Se eu tiver uma planilha, alguma coisa aqui, de texto, nesse método de Live Zoom, eu posso editar os textos. A coisa é que o outro, que com o Zoom normal, não pode. Então, aqui em Zoom, com a tecla de atalho Ctrl mais número 1, eu vou entrar no modo Zoom. E como vocês podem ver, o cursor do mouse não aparece, e o movimento mouse, para um lado e para o outro, eu navego pela área de trabalho. Então, ele não tem opção de edição, não posso clicar em cima de algum ícone, até porque não aparece a setinha do mouse, não pode ser editado. Então, a diferença é essa, não aparece a setinha, e não pode ser editado. O que podemos falar sobre o DRAW? O DRAW tem como função, desenhar, riscar, em uma área de trabalho, animação de desenhos, e a tecla de atalho é Ctrl mais número 2. Então, o DRAW tem como função, desenhar, riscar, consular o trabalho, tá? A tecla de atalho é Ctrl mais número 2. Então, vamos entrar em DRAW. Ctrl mais 2. O cursor vai virar uma bolinha verde, tá? Essa bolinha permite que você venha fazer risco em sua tela. Ela pode desenhar, escrever, fazer o que você quiser. E para alterar o tamanho dessa bolinha, apertar Ctrl mais o botão do meio do mouse, pressiona e rola para frente e para trás, então aumenta o diâmetro ou diminui, tá? Então, você pode aumentar o diâmetro ou diminuir o diâmetro com a rolagem do escolho do mouse, até ele chegar aí, essa cruzinha. Para que você venha desfazer cada etapa que você fez aqui, Ctrl Z. Ctrl Z vai desfazendo cada etapa. Ctrl Z vai desfazendo cada etapa. Eu não quero ter o trabalho de ficar apertando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então, se eu quiser apagar tudo de uma só vez, eu aperto Ctrl E. Então, Ctrl, Ctrl mais E, eu apago tudo de uma só vez. Se eu quiser que ele fique centralizado, no meio eu aperto barra de espaço. Tá vendo? Eu posso colocar em qualquer ponto, barra de espaço, ele volta, fica centralizado no meio. Então, aperto o oeste e sai o modo de DRAW. E, para variar a cor, por exemplo, eu não estou satisfeito com essa cor verde. Para variar, se eu quiser mudar de cor, eu quero pintar de verde, quero pintar de azul. O que eu faço? Eu aperto aqui, ó. Dar uma opção aqui, em DRAW. Aqui vem, ó, cores. Então, aqui, red, tá aqui como R, a sigla R, a sigla G, que é green, a sigla B, que é blue, a sigla O, que é orange, a sigla Y, que é yellow, e a sigla OP, que é pink. Então, vamos lá. Deixa eu entrar em DRAW, CTRL, mais dois. Aqui estou em DRAW, a bolinha está verde. Quero mudar para o B, tá? O B é azul, que é blue. Vermelho, red, que é vermelho. Aperta R. E, Y, amarelo, yellow, e P, é rosa. Então, para variar a cor, é isso. Shift mais o botão direito do mouse faz uma linha reta. Beleza, CTRL, E para desfazer. CTRL mais o botão direito do mouse, você pressiona o CTRL, e pressiona o botão direito, segura, e faz um retângulo. O TAB mais o botão direito faz uma elipse. CTRL mais o SHIFT faz uma seta. Ou SHIFT mais o CTRL também faz uma seta. A direção da seta começa a partir do ponto. DRAW tem uma coisa muito legal também. Ele salvar uma imagem da sua área de trabalho. Tudo que está aqui na sua área de trabalho será salvo através desse comando. Então, se você apertar CTRL mais C, e depois CTRL mais S, aparecerá essa janela. Aqui você pode estar alterando o nome. Formato PNG. TELA ZOOM e para onde quer que seja salvo. Qual a pasta, qual o diretório. Vou clicar aqui em imagem mesmo, deixar a imagem e salvar. Então, tudo que está aqui nessa área, todos os riscos, todos os detalhes que estão aqui em sua área de trabalho. Deixa eu sair de grau. Aqui está, tela Zoom. Ele salvou uma imagem da sua área de trabalho. Então, vocês também tem essa opção de salvar a tela. Tudo aquilo que você quer fazer, ele salva como uma foto. Para que vocês possam também querer fazer alguma anotação, alguma coisa que queira salvar para deixar para você mesmo ou para mandar para alguém. Tem essa opção. Então, falamos de zoom, falamos de live zoom, draw, tá? Falamos de draw. E agora, vamos falar sobre o type. O type. Tape, type. Da tecla T. Quando você clica T, ele abre uma barra. Nessa barra, permite você editar alguns textos. E aqui você pode configurar a aparência dos textos. Clicando aqui, em que você pode estar modificando a aparência de algum texto, fonte. Você pode regular se ele é negrito. E o tamanho do texto por essa janela. É preciso entrar em draw e em draw, no modo draw e apertar a letra T. Aparece essa barra. E através dela, que você vai editar o seu texto, vai escrever. Para diminuir essa barra, vocês podem apertar CTRL, mais o scroll do mouse. O botão de rolagem para frente e para trás aumenta ou diminui. E isso vai influenciar no tamanho do texto. Então, aqui você pode estar escrevendo qualquer coisa que vocês quiserem. Ah, mas eu não quero essa cor. É preciso sair de draw. Aperta ESC. ESC. Entra em draw. E em draw, eu quero o azul. Aperta B, que é blue. E T. Pronto. Aqui você pode clicar com o botão, com o botão direito e o botão direito do seu mouse. E escrever o que vocês querem. Escrever o que vocês acharem melhor. Ok? O que podemos explorar aqui em B. Aqui está disponível como tecla de atalho CTRL, mais 3. Então, CTRL, mais 3. Você entra no modo break. Aqui em break, é um cronômetro que fica rolando na sua área de trabalho. E esse cronômetro, ele tem alguma configuração. Aqui você pode estar aumentando ou diminuindo os minutos, que é em minuto. Tem 10 minutos. Essa caixinha marcada de 10 minutos, ele vai a zero. Quando zera, ele começa a contar para o negativo. Então, eu desativo isso, porque quando ele chegar no zero, ele para. E mais configuração aqui em Advance. Você clicando aqui, aqui é a porcentagem da opacidade no time. Se você diminuir aqui, acaba que ele fica mais opaco. Ou seja, fica diminuída, cada vez mais invisível. Aqui é a posição do relógio. Se você clicar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo o time. Se você clicar aqui, vai aparecer aqui em cima. Aqui do lado. Mas eu vou manter aqui no meio, porque eu quero que o relógio role aqui no meio. Marcando essa opção, e use aqui o Feedback Ground, praticamente do desktop. Então, eu marcando essa opção aqui, essa e essa opção aqui, o relógio vai rolar, mas com esse fundo. Tudo que estará na tela vai estar aparecendo. Ou se eu quiser mudar, não quero esse fundo de imagem da minha tela, mas quero colocar uma do meu computador. Então, eu venho aqui, escolho uma imagem do computador. Que imagem eu quero colocar? Vou colocar essa. Abrir uma imagem. Então, coloquei aqui no fundo de imagem. E aperto aqui OK. Então, quando aperto CTRL mais 3, o fundo de imagem vai ser essa aqui que eu coloquei. E o minuto que for de 10 minutos, até zero, e não coloquei um ponto negativo. Quando ele chegar a zero, ele para. Aperto o ESC para sair, a tecla ESC, do seu teclado, e você sai do modo Time. Então, essa foi as configurações essenciais dos Units, para que vocês possam estar mexendo com eficiência. E, desejo a vocês, boa sorte e sucesso nos seus trabalhos. E te vejo neste mesmo canal. Não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário, dar seu like. E, acima de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. OK? Então, com uma boa sorte, te vejo numa próxima aula. E, acima de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal.